Vamos lá, correção matemática na página 62, prestem atenção nas palavrinhas que ajudam a gente a decifrar quando um probleminha é de adição ou subtração. Então, no exercício número 9, o grupo de Ita percebeu que precisaria de 155 forminhas de bolo, se eles já tinham 138, quantas forminhas ainda faltavam para eles atingirem a quantidade necessária? Então, vamos pensar. Então, quando ele fala aqui, quantas ainda faltam? Ele já me diz que a minha continha é de subtração. Então, eu vou colocar lá minha sentença matemática, 155 menos 138, e vou fazer a minha operação, que é a minha continha em pé. É, 150 forminhas que eles precisariam, e eles já tinham 138, então, menos. Então, eu vou lá na minha unidade 5, eu posso tirar 8? Não, eu não posso, eu preciso pegar emprestado. Então, eu vou lá na dezena, pego uma dezena emprestada, ela vai ficar valendo 4, e a dezena eu ponho aqui na unidade, ficou valendo 15. 15 tira 8. Nossa, mas se eu for fazer na minha mão, eu tenho 10 dedinhos, eu não consigo. Então, o jeito mais fácil é fazer ao contrário. 8 para chegar a 15, faltam 7, certo? Aí, eu tenho aqui na minha dezena, 4 para tirar 3. Eu tenho 4, eu posso tirar 3? Posso, fico com 1. E eu tenho 1, tiro 1, fico com 0. Então, quantas forminhas ainda faltavam para eles atingirem a meta de que eles precisariam? Então, faltavam 17 forminhas para completar a quantidade necessária, certo? Então, vamos lá para o probleminha número 10. No probleminha número 10, nós tínhamos que fazer um arredondamento. Então, o Ita fez um cálculo aproximado de quantas forminhas ainda faltavam. Ele arredondou os números para a dezena exata mais próxima. Faça você também. Então, aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Eu vou esquecer o número 1. Eu vou ou arredondar para 50, ou eu vou arredondar para 60. Nós vimos lá, nas observações da nossa apostila, que quando eu tenho o número 5, eu vou arredondar sempre para o maior. Então, aqui no caso, eu arredondo para 160. Porque 55 vai estar mais próximo do 60, porque eu tenho que arredondar para o número maior. Já o número 138, eu também esqueço o 1, permanece, mas eu tenho que arredondar o 38. Qual é a dezena? Ou eu arredondo para 30, ou eu arredondo para 40. Então, o 38, ele está mais próximo da dezena 40. E aí, eu faço a minha subtração. 0 tira 0, 0. 6 tira 4, 2. 1 tira 1, 0. Então, faltam aproximadamente 20 forminhas. Lembrando que lá em cima tinha dado 17, aqui deu 20, porque é por aproximação. Porque nós arredondamos, tudo bem? Então, vamos para o exercício número 11, da nossa página 62. A Anitta, ela utilizou a reta numérica para fazer o cálculo. Observe a reta a seguir e complete os espaços com os números faltantes, para entender a estratégia dela. Então, ela fez aqui, 138 mais 10, 148. Mais 5, 153. Mais 2, 155. Então, vamos lá, vamos entender isso. Então, nessa atividade aqui, ela já foi toda proposta, como nós pudemos observar, né? Ela já tinha feito tudo e ela só mostrou como que a Anitta utilizou para fazer o cálculo. Agora, vamos corrigir a página 63. Enfim, chegou o dia da feira cultural. Então, as crianças, elas fizeram 180 tapiocas. E elas já tinham vendido 23 só pela manhã. Quantas tapiocas eles ainda tinham para vender? Você vai registrar a sua ideia. Então, eu acho que a grande maioria fez a subtração desta forma, que é o jeito mais fácil. Então, unidade, eu tenho zero para tirar três. Eu não consigo, porque eu só tenho, não tenho nada, eu tenho zero. Então, eu vou lá na dezena, pego uma dezena emprestada. O oito fica valendo sete e o zero fica valendo dez. Agora, eu tenho dez para tirar três, que vai dar sete. Sete para tirar dois, fica cinco. E o um, que é na minha centena, eu não tenho nada para tirar. Então, eu desço o algarismo número um. Então, quantas tapiocas eles ainda tinham para vender? Então, eles ainda tinham 150 tapiocas para vender. O exercício número treze. As famílias dos alunos da Escola Mundo Mágico também prestigiaram o evento da escola. Do irmão do Massaro, que foi um dos primeiros a chegar. Os amigos de Massaro ficaram curiosos para saber a idade do irmão dele. Massaro disse que ele tem 17 anos. Qual é a diferença de idade entre os dois irmãos, se Massaro tem oito? Então, diferença, 17 menos oito. Oito para chegar ao 17, porque se eu for pegar emprestado, vai dar no mesmo, nove anos. Então, a diferença de idade é nove anos, certo? O exercício número quatorze é individual, porque agora é a sua vez. Você teria que criar um probleminha lá no seu caderno. E aí, anotar direitinho a sentença matemática, o cálculo e a resposta. Vamos agora corrigir a próxima página, mas no próximo vídeo, porque esse já está finalizando.